Fala galera, tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Boar, professor de física, tô gravando nesse momento, meu querido, vetores, tá bom? Então ó, esse videozinho aqui é o vídeo de resolução de exercícios. No final do vídeo eu deixo o link pra você, pra você assistir a aula mesmo, se você não assistiu ainda, tá legal? Eu fiz 5 aulas de vetores, galera, 5 aulas detalhadas pra você. Esses aqui são os exercícios da aula 1. Pôr na sua tela o exercício, leia junto comigo. Pause o vídeo, tenta você mesmo fazer, depois solta o vídeo e me veja fazer, legal? Ó, mas antes, dê um joinha nos vídeos, hein, por favor, em todos eles. Inscreva-se no canal, compartilhe os meus vídeos, favorite os meus vídeos, que é um retorno bacana que o professor aqui quer receber, tá legal? Então ó, dê uma olhada aí na sua tela, ó. Galera, o exercício diz assim. Das grandezas físicas a seguir, separem dois grupos. Um grupo para as escalares e outro para as vetoriais, ponto. Letra A, velocidade. B, aceleração. C, trabalho. Corrente elétrica, temperatura, massa, força. Quantidade de movimento, tá bom? Então ele deu várias grandezas físicas, aí ele quer que você divide entre vetoriais e escalares, tá legal? Então ó, volta aqui para a luz que eu te explico, ó. Volta aqui. Galera, tranquilo, hein. Grandeza escalar é aquela que, para ser bem explicada, bem satisfeita, precisa da unidade e do valor numérico, não é? Exemplo. Melhor maneira de você entender dando exemplo. Massa, lembra? Massa é uma grandeza escalar. Por quê? Você pergunta para uma pessoa, quanto é que você pesa na linguagem do dia a dia? Quanto é que você pesa? Na verdade, você está perguntando para a pessoa qual é a sua massa. Porque a pessoa responde assim para você, 70 quilogramas, não é? 60 quilogramas. Massa é uma grandeza escalar. Apenas um número, 60, 70, seguida da unidade, quilogramas, satisfaz a sua dúvida, está bem explicada, é uma grandeza escalar. E grandeza vetorial, boarô? Não, grandeza vetorial, peraí, cuidado. Grandeza vetorial é aquela que, para ser bem definida, precisa de mais informações, não é? Não basta apenas o valor numérico seguido da unidade. Você precisa de mais informações, como, por exemplo, direção e sentido, não é? Força é uma grandeza vetorial, não é? Você tem algum objeto, você vai empurrar esse objeto. Pergunto para você, para onde esse objeto vai? Aí vem sempre um na sequência, um depende, não é? Depende, claro, depende do quê? Depende de para onde você vai empurrar esse objeto. Claro que depende. Então, caracteriza a grandeza vetorial. Eu vou fazer um deslocamento de 3 metros, onde é que eu vou parar? Depende. Deslocamento é uma grandeza vetorial. Depende de para onde eu vou. Então, necessita de, além do valor numérico da unidade, necessita de direção e sentidos, ok? Bom, então, vamos fazer uma tabela, ele pediu para fazer uma tabela, vou olhando aqui na tela do meu computador e vou marcando aqui, tá legal? Na letra A, ele queria velocidade. Velocidade, o que é? Vetorial. Velocidade. Velocidade é uma grandeza vetorial. Para ser bem definida, precisa de módulo, direção e sentido, tá certo? Muito bem. Letra B, aceleração. Aceleração também é uma grandeza vetorial, tá certo? Deslocamento vetorial, velocidade vetorial, aceleração vetorial, tá bom? Muito bem. Letra C, trabalho. Trabalho, gente. Trabalho é uma grandeza escalar. Trabalho. Trabalho é dado em joules, tá legal? Quem está no começo do primeiro ano, fica tranquilo que você vai estudar com cuidado depois, tá legal? Letra D, corrente elétrica, corrente elétrica, elétrica, também é uma grandeza escalar. Você fala, aquele fio é percorrido por uma corrente elétrica de 2A, 3A, 1mA, 10µA, sei lá, tá bom? Então, corrente elétrica também é uma grandeza escalar. O que mais? Letra E, temperatura. Galera, qual é a temperatura do seu quarto agora? Quem está estudando isso no seu quarto, na sala? Qual é a temperatura média do ambiente que você está? Você vai responder para mim. Temperatura. Você vai responder, Boaro, 25 graus Celsius, 23 graus Celsius, 20 graus Celsius no inverno, 15 graus Celsius, verão muito quente, 30 graus Celsius. Pronto. A unidade graus Celsius com o valor 20, 25, 30, 15, satisfaz a sua dúvida, certo? Grandeza escalar, tudo bem? Continuando. Temperatura, massa. Opa, massa é uma grandeza escalar. Boaro falou para mim agora há pouco. Massa é uma grandeza escalar, isso mesmo. Força. O próximo item é a força. Força é uma grandeza vetorial, tá certo? Força é uma grandeza vetorial. Falei para você agora há pouco também. O que mais? Quantidade de movimento. Gente, quantidade de movimento também está aqui, tá? Quantidade de movimento. Quantidade de movimento, para quem não lembra, para quem está no começo do primeiro ano, para quem não lembra, a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade, tá? Quantidade de movimento é uma grandeza definida como sendo a massa vezes a velocidade. O vetor velocidade, logo, a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Tá bom, meus queridos? Então, é isso. Gente, então, no final do vídeo eu deixo o link para você. Você clica aqui, você cai na aula de fato. Outra coisa, meu site www.fisicaparavestibulares.com.br Tá bom, ó? www.fisicaparavestibulares.com.br Vestibulares, tudo junto, minúsculo, sem acerto. Fisicaparavestibulares.com.br Lá você encontra listas de exercícios, gente. Todo conteúdo que eu gravo tem lista lá. Essa é a questão número 1. Mas tem... Eu fiz 35 exercícios, tá? Para vetores, dividido em aulas, separadinho. Dos 35 exercícios, eu vou fazer 25 deles, eu vou resolver em videozinhos e postar aqui para você. Tá legal? Então é isso. Galera, muito obrigado, muito obrigado. Tudo bom em você. Fica com Deus e até mais. Ah, no meu canal no YouTube tem todos os exercícios do Enem resolvidos, de todas as edições do Enem, totalmente grátis para você. Falou? Dá uma força. Muito obrigado. Fica com Deus e até mais. Valeu!